Não é assim, a inteligência da natureza, a inteligência de Deus vai mapear cada um de vocês e cada um de nós através da nossa consciência. Quais são as nossas intenções profundas e internas? Você vai trabalhar para a luz do mundo? Você vai ser um integrante da nova era, da era de ouro? Ou você vai ser mais um carrasco, mais um espírito imundo aqui para atrapalhar a evolução das pessoas e do mundo? O que você está pensando sobre isso? Qual é a sua intenção? É pela intenção, é pela vibração. O plano espiritual vai pela vibração da pessoa e a vibração é detectada pela intenção. Então a intenção que você tem, aquelas profundas que você tem, que você pensa sobre você, sobre sua família, sobre seus amigos, sobre o mundo, é por ali que a frequência da natureza vai buscar e vai falar você está apto para viver nesse mundo aqui e você não. Não quer dizer que você vai morrer ou não, mas de repente você não reencarna mais aqui. E eu vou ficar a culpa de mim, eu vou ficar aí com a família e a família. E eu vou ficar a culpa de você, eu vou ficar a culpa de você. Eu acho que eu estou aqui. Eu vou ficar a culpa de você. Eu vou ficar a culpa de você, eu vou ficar a culpa de você. Obrigado.